E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e vim compartilhar com vocês a minha participação na terceira guerra de aliança desta temporada 45. Essa guerra teve lutas muito demoradas, vocês vão ver. E a minha equipe é composta pelo Magneto, Motoqueiro Fantasma Cósmico e Porco-Aranha. Irei fazer a linha 1 nessa primeira parte do mapa. Vou enfrentar esse Killmonger com o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ele é a melhor opção para essa luta. Estou utilizando amplificador de poder cósmico e de especial, que eu vou precisar. E esse Killmonger, por si só, não é tão difícil utilizando o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Não tem nenhum nó aí que dificulta, né? É só fazer a rotação básica do Motoqueiro Fantasma. Ganhando o ganho de poder, soltando o especial 2. E o amplificador de poder ajuda demais. Ó, já enchei duas barras de novo, né? E aí é só soltar o especial 2. E um abraço. Tchau, Killmonger. Foi um passeio, literalmente. É, brinca o bichinho aí. Passa por cima com a moto. É. Essa luta aí não teve tanta dificuldade nenhuma, praticamente, né? Agora, essa aí do Long Shot, essa vai ser chatinha, viu? Vou utilizar o Porco-Aranha contra ele, né? Mas vocês vão ver que vou ter muita dificuldade. Porque ele tem um masoquismo contínuo. Ou seja, ele vai purificar a debilitação e ficar não bloqueável. E aí, como ele é um defensor do global, né? Eu não consigo apará-lo para... Ó, nessa hora eu errei o espaço de retaliação do pesado dele, né? Você só pode puxar uma vez pra trás. E aí ele ficou agora insuperável e não bloqueável. E tá 100% da vida. Aí essa luta agora tá infeliz, viu? Não posso bater, não posso parar. E aí, ó. Sem condições. Essa hora bateu o desespero. Já tô perto da parede, né? E aí eu pensei... Vou ficar batendo a defesa. Ganhar um pouquinho de espaço de tela, né? E aí, ele tá 100% praticamente. Não tirei nada ainda. Agora consigo retalhar, mas o masoquismo purificou a lentidão. E ele ficou insuperável. Pois é. Aí eu tive que interceptar, soltar o especial para derrubá-lo. E assim consegui causar a lentidão, né? E aí, causei bastante dano. Mas errei a destreza do especial 2. Estava não bloqueável, né? Eu, na verdade, nem consegui desviar. E agora sim, com a relíquia, eu consegui derrubá-lo. Dar o pesado, né? Sempre que possível. Dar o pesado. Ou então soltar o especial, né? Para causar lentidão. E um conselho que eu dou nessa luta. É esquecer que existe a parar, né? Tentar interceptar. Quando ele não tá insuperável, né? E assim conseguir juntar um pouco de poder. E retalhar o ataque pesado o quanto possível. O pesado longshot só precisa esquivar uma vez pra trás. Aí eu consigo dar destreza do especial 2 dele, né? E derrubo com o especial 1. Para evitar o insuperável. Assim eu consigo interceptar com segurança. Mas olha a vida dele. Eu preciso causar mais estudo porque ficou insuperável o bichinho. Não bloqueável, insuperável. Tem que ter cuidado agora nessa parte final. Ficou insuperável na hora do especial. Tive uma azarzinha aí, né? E agora errei a destreza. Ficou insuperável. Agora bateu o desespero, mas vamos lá. Recua. Consegui soltar a relíquia. Dar o pesado para causar lentidão. E aí soltou o especial novamente. Ele soltou o especial com os ferros. Ferrões, né? Com o estudo do porco. E aí consegui finalizar com o dano do ferrão. Do estudo do porco. Essa luta aí foi tensa. Pensei que ia morrer, viu? O bicho aí fica infeliz. Fica insuperável e não bloqueável. Ainda bem que o meu porco era rank 5, viu? Senão ia faltar dano. E agora na segunda parte, irei fazer a linha 3. Essa luta aí da Vivivision, nesse primeiro nó aí de armadura inclinada e carapuça quentinosa, é uma luta que eu não desejo pra ninguém, né? Estou com o amplificador de poder e especial também cósmico, né? Porque eu vou fazer uma tática aí. Não posso dar ataques leves ou médios. Porque ela vai drenar poder. Dei uma travadinha aí, né? Travadona. Com o pesado do motoqueiro. Mas agora já voltou normal. Essa luta aí, eu só posso dar ataques pesados. E vou enchendo o poder só com ataque pesado. A tática aí é encher o especial 3, né? E causar dano só no especial 3, praticamente. Demorei pra dar o pesado aí, mas ainda bem que ela não retalhou. E agora, tentando falsar o especial dela, mas... Acabei soltando o especial 3. Olha o dano que vai causar nesse especial 3, com amplificador de 12% de ataque especial. É claro que eu não fiz nenhuma rotação do motoqueiro fantasma cósmico, porque não vai adiantar. Porque ela vai drenar o poder dele. Então, pra mim conseguir juntar poder mesmo, só dando ataque pesado. E aí, forcer o especial 2, né? Mantenho a distância. Não tento retalhar, porque senão eu vou dar ataque médio. E aí, continuo na estratégia, né? Só aplicando ataques pesados. Causa bem pouquinho dano, mas... É isso aí. É a forma mais segura de fazer essa Vivizio. Deixa eu ver se é nesse momento que eu vou aplicar... Teve um momento da luta que eu soltei o especial 2. Mas... Não adiantou muito, porque... Ela vai evadir. Então, não vai causar muitas quebras de armadura. Ou seja, não adianta... Soltar o especial 2. Eu também fiz uma sequência. Aí, se eu não me engano. Soltei novamente o especial 3. Pra causar um pouco mais de dano. Mas... O dano é bem pouco, bem baixo. Porque ela tá com muitas armaduras, né? Então, mesmo com o amplificado. Com o amplificador especial cósmico. Vai evadindo os golpes. Vai diminuindo. Errei aí o... D3, né? Mas causei um... Um dano de 10 janela. Ó. Fiz a sequência de golpes. Mas... Vocês viram que... Não adiantou muita coisa, né? Acho que é nessa hora que eu vou soltar o especial 2. Não, vai não. Muitos minutos de luta já, né? Soltou o especial 2 agora. Eu vou testar aí, né? Fora parte. Agora só tá outro especial 3. Eu pensava que chegaria bem perto de finalizar ela. Mas olha o dano. Vai causar aí... Pouco dano, né? Para um especial 3. Mas... Mas é assim. Essa luta aí é bem chata de se fazer. É segura. Fazer com o motoqueiro fantasma cósmico, né? Mas... É bastante demorado. Eu apliquei alguns ataques leves, mas... Meu poder foi drenado. Como vocês viram. Então é só manter a calma. Esquivar os especiais. E ir aplicando o ataque pesado. Soltou o especial 2. Evadiu alguns golpes, né? Mas consegui finalizar esta Vivi Vision. Luta bastante demorada, mas segura, viu? 4 minutos de luta. É... Brinque, viu? E agora eu vou enfrentar aí... Este homem formiga do futuro. Para ele que eu levei o Magneto. Então... O Magneto vai anular completamente aí esses nós. Nessa linha 3. Ele não funcionaria na Vivi Vision. Porque... Ela tem imunidade a redução de precisão de habilidade. Então... O Magneto sofreria um pouco lá naquela luta, né? Então, por isso, estou utilizando o Magneto somente nesta luta. E aqui não tem segredo. Depois que entrou o magnetizado. É só aparar e pesado. É... Como diz aí o grande mestre. É só aparar e pesado. Não tem segredo nessa luta. O Magneto, ele nem toma o choque do nó, né? Então... É uma luta totalmente segura de se fazer. E aí, eu estou quase juntando. Juntei o Especial 3, né? Com muitas proezas. E aí... É um abraço. Vai amassar aí... Esse homem formiga. E já era. Entrou o sangramento, ó. Acabou a luta. Fim de papo contra o Magneto aí, ó. É... Essas foram as minhas lutas dessa guerra, né? Demorou, mas tá aí. E essa guerra terminou com vitória para Tuga R. Contra a Old Driver. Onde nós morremos 11 vezes. E eles morreram 26 vezes. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos no canal. Aquele abraço e valeu!